O acidente foi em outubro de 2011, quando o avião do cantor caiu com ele e outros três ocupantes em uma plantação de cana na zona da mata, perto de Manhoaçu. A aeronave Cessna Citation teve alguns estragos na fuselagem e o piloto deu uma entrevista à nossa equipe sobre o que aconteceu ainda no local do acidente. Foi na hora que pousou, o reverso do avião, que é o freio, ele não funcionou. Em vez de parar, ele acelerou. Como o avião já estava na pista, não tinha como arremeter. O que eu fiz foi frear o avião e diminuir a velocidade e, infelizmente, variei a pista.